Olá pessoal, bom dia! Tudo bem? Esse é o primeiro vlog diário do canal Espero que gostem, vou mostrar pra vocês um pouco mais da minha rotina E espero que gostem, é isso Agora são, acho que é nove e meia da manhã Eu já levantei, tomei café, tomei meus remédios Eu tomo todo dia remédio para tireoides, polivitamínico, por causa da bariátrica E de café da manhã eu tomei... Nossa, que unha mais cedo, tem que dar um jeito nela De café da manhã eu tomei café com leite, né? E comi rosquinha de coco Eu tomei o mal, gente, porque... Assim, eu não gosto de bolacha recheada, não gosto de nada dessas coisas, assim Mas eu sou louca por rosquinha de coco Aí eu tenho que comer, tipo, umas duas rosquinhas Só se não eu passo mal, me dá dumping, sabe? Então foi isso, comi umas três rosquinhas e tô aqui descansando um pouco Porque tô meio mal, assim, tô com de dumping Mas logo, logo vai passar Tá? Espero que gostem do vídeo de hoje Agora eu tô aqui assistindo o Bear Grylls Bear Grylls Não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas eu adoro Vou mostrar pra vocês Um pouquinho Tô assistindo Opa, deixa eu mudar o foco aqui E... Então é isso Até mais Tchau, tchau Agora são mais ou menos 11 horas E o dumping passou E eu vou comer porque eu tô com muita fome Oi Não aparece? Não Agora aparece E eu vou comer porque eu tô com muita fome Eu vou comer o que sobrou de ovo Vou pegar na geladeira Ted? Ted? Deixa eu mostrar o Ted pra vocês Olha, filho A câmera Dá um oi pro pessoal Oi, pessoal Nem bola Dá um oi pra galera Fala Hoje é dia de banho Hoje eu vou tomar banho Porque hoje é sexta-feira E sexta-feira é dia de banho Ixi Não gostou muito da ideia, não Vou mostrar pra vocês o que eu vou comer Aqui tem Pinhão Que o Rodrigo trouxe Da verdureira E milho Mas eu não vou comer isso agora, não Eu vou comer o que sobrou de ontem Vou mostrar pra vocês Isto Tchanam Ontem Ontem a gente foi comer num lugar E eu pedi um calzone pequeno Mas tipo, veio quase uma pizza grande No meu prato E é óbvio que eu não dou conta Isso aqui dá pra mim no mínimo No mínimo, tipo, duas refeições Um pedaço por refeição, sabe? Então, pra não jogar fora Eu vou comer Não é muito saudável Mas É o que temos para hoje E depois Eu compenso comendo milhozinho Hum, que delícia Deixa eu virar a câmera Vamos virar Eu vou esquentar No micro-ondas E já mostro pra vocês Esse é o meu almoço Vamos papar Não é mesmo? Foi isso que sobrou do meu almoço Não consegui comer todo o pedaço Mas Fazer o que, né? Teddy Você quer o resto da minha comida? Ah, você quer, né? Quer? Teddy Quer o resto da minha comida? Tipo Quer? Eu te dou um pedacinho Você quer? Mas um pedacinho pequenininho Não pode dar muito Ai Mãe, eu quero essa comida Eu vou dar um pedacinho pra ele Deixa eu ver se eu consigo Tirar um pedacinho aqui Ops Aqui Consegui Ai, mãe Que gostoso Só um pedacinho, filho Agora eu vou fazer as unhas Porque estão muito feias E já volto a mostrar o resultado pra vocês, tá? Esse é o resultado Das unhas prontas Oi Não vou mostrar muito perto Porque não tá perfeito Até que ficou Mais ou menos Tá chovendo muito Aqui em Rio do Sul Vou mostrar pra vocês Tipo Essa é mais ou menos a visão que eu tenho da janela da minha cozinha E é um dia bom pra dormir Eu tinha que sair Hoje Tinha que sair e fazer algumas coisas no centro Mas eu acho que não Eu acho que eu vou ficar em casa E tem que dar banho O Teddy Tem que Lavar meu cabelo Também E eu acho que eu vou ficar em casa Porque sair no centro Fazer coisas na rua Com essa chuva É embaçado, né? Embaçado Tem gente que tá dormindo Teddy Olha quem é que tá dormindo Oi, filho Mostra pro pessoal Como você dorme Ai, meu Deus Mamãe Você me acordou E ele dorme a tarde inteira Se deixa nessa poltrona Que eu tenho roupa Pessoal Não notem Porque ontem Não Agora no inverno A roupa tipo Não seca Durante o dia Tem que colocar uns dois dias na rua Mas não dá Porque Tá chovendo muito Muito mesmo E é isso, pessoal Meu dia não tem muita Aqui onde eu fiz a unha Meu dia não tem muita coisa de interessante Se eu fizer mais alguma coisa de legal Eu mostro pra vocês Se não De legal, né? O que eu fiz de legal até agora? Fiz a unha Acordei Tive dupping Não muita coisa Comir E Eu vou mostrando pra vocês Então Talvez de noite A gente vai sair Depois eu mostro E é isso, pessoal Até Quem é que tomou banho Que tá cheiroso? Conta pra mãe Quem é que tomou banho? Ainda bem que aqui não tem barro, né, Ted? Senão já era Ainda bem que tu é um cachorro Que fica dentro de casa, né? Que se te soltasse na rua Era uma tragédia Meu Deus do céu, cara Filho Tá cheiroso Com cheiro de shampoo Eu acho que ele não gosta Do Do shampoo Que a gente usa nele Do cheiro Deve ser forte É Chupou, filho Tomada banho Então E a gente vai fazer Uma paçoca de pinhão Pra terminar o dia, né? Vou mostrar pra vocês Como é que tá Aqui a gente tá Descongelando a carne Que tava guardada Tem Lingüicinha Tem Carne de frango Que eu tô vendo ali Enfim Tem várias carnes Que a gente tinha congelado Tipo Carne grelhada Assada Que a gente vai moer Pra fazer a paçoca de pinhão É O pinhão tá Cozinhando Depois eu mostro Pra vocês Agora a gente vai moer No moedor, né? Imagina Não vai moer A carne Tá com um potinho Improvisado ali Mas A gente vai Triturar tudo O pinhão tá aqui Na panela de pressão Que depois a gente vai Descascar E moer também Pra fazer a paçoca de pinhão Então pessoal Esse foi o resultado Da paçoca Tá aqui no potinho Porque A gente já comeu E eu já Guardei Tudo mais Deixa eu virar Aqui pra mim Esse então foi O vlog Opa Deixa eu arrumar aqui Esse foi o vlog Diário Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De clicar em gostei Se inscrever no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau